Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff cumpre a agenda hoje em Santiago, no Chile. E de lá, quem tem mais informações é o repórter Leandro Alarcon. Olá, bom dia. A previsão é que a presidenta Dilma Rousseff chegue aqui a Santiago, capital do Chile, por volta de meio-dia. Em seguida, ela participa de uma oferenda floral a Bernardo O'Rings, militar que fez parte do movimento de independência chilena. Depois, a uma da tarde, vai ser realizada a cerimônia oficial de chegada da presidenta Dilma Rousseff aqui em Santiago. Em seguida, ela participa de um coquetel e, mais tarde, de um almoço oferecido pela presidenta chilena, Michelle Bachelet. Às três horas da tarde, Dilma tem uma reunião privada no Palácio de La Moneda, que é a sede do governo chileno. E, em seguida, às quatro horas da tarde, está prevista uma declaração à imprensa. O último compromisso da presidenta Dilma Rousseff aqui em Santiago, nesta sexta-feira, é uma reunião com representantes de empresas brasileiras aqui no Chile. De Santiago, Chile, Leandro Alarcon. Agora, uma outra informação. Os estudantes que não foram selecionados em nenhuma das duas chamadas do ProUni, o programa Universidade para Todos, podem aderir à lista de espera a partir de hoje até o dia 29, ou seja, segunda-feira que vem. Para concorrer a bolsas parciais, os estudantes devem ter renda familiar mensal bruta de até três salários mínimos por pessoa. E, para bolsas integrais, essa renda deve ser de, no máximo, um salário mínimo e meio por pessoa. Desde que foi criado o ProUni, desde 2004, quando foi criado, o ProUni já concedeu 1,7 milhão de bolsas a estudantes de baixa renda. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto.